Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai ter um videozinho assim meio que express sobre as comprinhas que eu fiz do saldo da Zara e aí eu já vou dando algumas diquinhas pra vocês. Já tem outros vídeos que eu vou linkar aqui pra vocês darem uma olhadinha também, tá? Se você quiser aproveitar muito mais os saldos da Zara, que acontecem duas vezes por ano, duas vezes por ano, é só acompanhar aqui no canal, vamos lá? Então hoje eu vou compartilhar essas comprinhas que chegou aqui pra mim em Varda Paulista e é a minha primeira compra. O saldo já começou há três semanas, né? Durante três semanas ele tá acontecendo aí e a partir dessa semana é super interessante. Agora que os preços vão realmente valer a pena, porque os saldos vão evoluindo progressivamente. Então já tem algumas peças ali no site que passaram por duas remarcações e a partir de agora vão ter mais remarcações ainda, o que nos garante um preço mais justo com relação a esses produtos. Pelo menos é o que eu acho, né? Porque tudo tá muito caro. Então a primeira peça é essa blusinha de crochê que eu achei simplesmente maravilhosa. Gente, eu pessoalmente amo peças de crochê. A minha mãe faz crochê, as minhas tias faziam crochê, né? Então é uma peça que me traz, além de um conforto por causa do toque da linha, mas uma memória afetiva muito legal. E eu sou esse tipo de pessoa que sim, compra roupas não só pra se vestir, mas pra recordar, pra lembrar das pessoas que eu amo, enfim. Sou sentimental. Então essa aqui é a nossa primeira peça, eu vou colocar aqui do lado, né? A imagem dela e o valor que eu comprei dela no saldo, tá? Então essa é a nossa primeira peça, comprei ela no tamanho L e achei que vai ficar maravilhosa no corpo. Mas enfim, vou experimentar ainda e a gente vai ver já já. Mas eu já amei. O toque é super macio, a manga, né? É bem legal porque, ó, tá do tamanho do meu braço, vai dar pra puxar. Eu gosto de usar a puxadinha, né? E acho que vai ficar bem legal. A segunda peça é essa camisa. Gente, essa camisa é muito linda. Vou colocar do lado a imagem pra vocês com o valor que eu consegui comprar. E aí, assim, eu já dei uma olhadinha nela hoje e ela esgotou. Porém, não precisa ficar triste por conta disso. No saldo da Zara tem esse fator, sabe? As peças esgotam, porém, eles voltam em algum momento. Eu não sei se eles têm um estoque maior e aí vai colocando só uma quantidade X, né, de peças. Ou se a peça vai sendo devolvida e eles vão recolocando lá no site e no aplicativo. Mas enfim, essa blusa é maravilhosa. Os acabamentos dela são maravilhosos. É 100% algodão. Então, assim, é super confortável pro corpo, sabe? O toque é muito gostosinho. Então, eu amei. Essa aqui foi a nossa segunda peça. Terceira peça. Muito maravilhosinha. É um crópede. Eu amo esses tons de bege e acho que vai ficar lindo no corpo, sabe? Com calça de alfaiataria, com calça jeans, com shortinho, short branco, calça branca, né? É um crópede. Esse aqui. Ah, a camisa eu comprei... Só voltando aqui. A camisa eu comprei no tamanho PP, porque eu sabia que ela era oversized, né? E aí, o oversized, quando é no PP, fica legal em mim. Inclusive, vocês vão ver que no corpo ela vai ficar ótima. E aí, essa aqui eu comprei no tamanho S, que é o tamanho P, mas eu sabia também que ela era um pouquinho mais larga. Então, eu já fiz esse teste com as camisas da Zara. Camisa. Então, pra mim, eu sempre compro ou P ou PP e aí fica tudo bem. Normalmente, eu coloco as minhas medidas aqui na descrição do vídeo. Então, pra você ter uma referência, dá uma olhadinha lá, né? E é isso. Achei maravilhosa. Essa aqui é a nossa terceira peça. Vamos agora para os itens de acessórios. Então, aqui eu tenho uma bolsinha. E eu já namorava essa bolsa há um tempinho. Eu acho ela maravilhosa. E aí, pensando na vibe do verão europeu no Brasil, Eu comprei ela. Ela tem essa alcinha de bambu. Ela é muito linda, muito maravilhosa. Eu tô aqui perto da janela, por isso que se colocar pra cá estoura. Mas se colocar pra cá fica bem legal. Porque ainda tô me adaptando aqui ao apartamento que a gente tá de férias, né? Que normalmente só almoço fica aqui. Mas agora, gente de férias, estamos aqui. E é isso. Aí, ela vem com essa alça douradinha, tá? E achei ela linda, gente. Ela é maravilhosa. Ela é um primor. Comprei ela pelo ralô que eu vou colocar aqui do lado pra vocês. Internamente, ela é assim, tá? Toda forradinha. O fechamento dela é com um imã. Essa plaquinha aqui, ó, é um imã. É bem forte até, sabe? Fica bem vedada. Então, não teremos problema, né? Com essa bolsinha aqui, pelo contrário. Muito maravilhosinha, né? Muito linda. A próxima e última peça desse vídeo é... Eu até brinquei no Instagram, porque eu já mostrei essas peças lá nos stories, né? Rapidinho. Mas não mostrei como vai ficar no corpo, nem nada. Porque eu queria trazer pra vocês aqui no YouTube também. Então, assim, essa peça aqui, ela é a realização de um sonho de Paquita. De infância. Mas é essa bota, gente. Essa bota é maravilhosa. Eu achei... Eu achei o acabamento dela simplesmente lindo. Lindo, lindo, lindo. O modelo é bem moderno, sabe? Eu achei que o salto tá no tamanho ideal. Que é um tamanho que te deixa elegante. Mas também ainda te deixa muito confortável. Ela veio toda muito bem embaladinha. A questão aqui do tornozelo, né? Eu achei legal, porque ela não é tão larga. Então, não vai deixar que ela sobra ali, sabe? Um excesso ali que, de repente, você coloca uma roupa e não fica tão elegante. Então, assim... Essa bota... Deixa eu só fechar essa caixa aqui. Achei maravilhosa. Tirando foto pra capa do vídeo, gente. Perdão, hein? Rapidinho. Tem que aproveitar essa oportunidade. Ah, e o que que eu achei legal? O acabamento também do zíper, ó. Esse fecho do zíper, né? Bem bonito. O salto, muito maravilhoso. Eu gosto muito dos calçados da Zara. Gosto muito das bolsas da Zara também. Então, agora a gente vai ver como essas peças vão ficar. O primeiro lookinho eu coloquei assim, já nesse molde mais informal, porque estou de férias. Coloquei com esse shortinho que é do AliExpress. Ele é super baratinho. E tem link aqui no meu canal. E eu vou colocar aqui embaixo também nos comentários, tá? Sempre deixo o link, gente, no primeiro comentário que eu fixo, né? Pra que todo mundo tenha acesso, tá? Então, o nosso primeiro lookinho com a blusinha de crochê é assim. Agora, vamos colocar uma proposta um pouco mais arrumadinha. A nossa segunda composição com essa blusinha de crochê é com essa saia, que também é do AliExpress. Coloquei com uma bota, né? E usaria esse lookinho aqui pra dar um passeio à noite, assim, sabe? Tem uma pegadinha um pouco mais formal, né? Por conta do salto. E eu achei que ficou maravilhoso. O toque desse blusão é muito gostoso, é muito macio, dá uma aquecidinha, sabe? Então, acho que fica lindo assim também. Uma outra forma de usar seria, assim, com um saltinho um pouco mais basiquinho. Aí, eu trouxe essa bolsinha pra ficar tudo nessa paleta um pouco mais monocromática. E acho que ficou lindo. Inclusive, eu iria trabalhar com esse look. Só mudaria a bolsinha, eu colocaria uma bolsa de trabalho, né? E eu amei, amei demais, gente. Amei esse crochêzinho. Amei. Aproveitando que eu já estava com a sainha do AliExpress. Gente, eu já amei. Amei, amei, amei. Olha, gente, como ficou bonito. Ai, eu amei esse lookinho. Daria pra usar com tênis também, né? Colocaria um tênis aqui. E aí, o sol. Só porque eu resolvi encostar aqui, o sol foi embora. Mas, enfim, achei que ficou linda essa composição. Eu amei essa blusinha. Ela tá custando 79 reais. E vocês vão poder conferir no link que eu vou colocar aqui embaixo. Se, de repente, alguma dessas peças tiver esgotado, não se preocupem, porque essa peça pode voltar. Já aconteceu comigo. Por exemplo, com a bolsinha preta, já tinha esgotado. Voltou e eu fui lá e comprei. Então, é tudo questão de você ficar atento, tá? Porque são peças de saldo. Elas vão, elas voltam. Tem outras peças que entram no estoque também, né? Aliás, entram no saldo também. Então, a gente tem que aproveitar e ficar atento. Voltei com o mesmo shortinho do AliExpress. E achei que ficou bem bonitinho, né? Bem legal. Ai, gente, eu amei. Amei a blusinha. Achei que super valeu a pena. Ai, a composição dela é 100% algodão, tá? Então, super compensa mesmo. Gente, que blusa mais bonita. Olha que coisa mais linda. Ela tem esse comprimento aqui, um pouco maior, que cobre o bumbum. Eu acho maravilhoso. Principalmente se você for usar com calça legging ou com uma calça um pouco mais justa, né? Eu acho que fica muito bacana. Eu acho que ela ficaria linda com uma calça branca. Mas eu não trouxe nenhuma calça branca pra experimentar aqui com ela, pra vocês verem. Mas, enfim. Acho que vou colocar com uma sainha branca, né? Não tem a calça, mas tem a sainha. Aí a gente vê como fica. Usaria assim também, mais simplesinha. Maravilhosa, né? Colocaria um topzinho um pouco dentro, sabe? Um topzinho branco pra abrir aqui na frente também. Aí ficaria muito legal. Ai, eu amei. Amei, amei, amei. Usaria ela assim também, pra mostrar até um pouquinho mais o detalhe da saia, né? Amarradinha, que é um pouco mais tradicional. E aí o que vocês me contam? Comenta aqui embaixo. Que eu deveria ter passado essa saia direito. Mas é porque eu tô com muita pressa agora. E tenho que botar o conteúdo pra vocês, né? Porque senão não dá tempo de aproveitar o salto. E agora, gente? E essa bota? Na verdade, eu achei ela linda. Maravilhosa, quando eu a vi no site. E eu postei algumas inspirações no Pinterest, né? Pra não colocar nenhuma bobagem aqui pra vocês. As inspirações que eu encontrei foram essas. Vocês podem ver que são peças super básicas, né? Sem nenhum elemento chamativo. Pra que o brilho venha todo da bota. Então, vamos ver o que eu consigo montar com as peças que eu tenho aqui. Só esse lookinho, gente. Saia kaki, né? Uma blusinha de tricô. E acho que ficou um básico, né? E aí, a bota tá lá. Brilhante. Mas tá mais discreto, né? Achei que ficou bem legal assim. E olha só que interessante, gente. Hoje, quinta-feira, dia 18 de julho. Já houve uma nova remarcação. Então, a gente tem aqui alguns itens. Como essa bolsinha que eu mostrei no vídeo pra vocês. Ela já tá mais barata. Tá 99 reais. E a blusinha, né? 100% algodão também. Já teve uma baixa aí. Tá custando 59 reais. Aproveitem essa oportunidade. Porque as peças esgotam muito rapidinho. No entanto, outras peças começam a entrar a partir de agora nos saldos, tá? Então, aproveitem a oportunidade se você gosta das peças da Zara. E eu deixo aqui meu beijo, abraço e até! Transcrição e Legendas Pedro Negri